Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui com mais um Abrindo Caixa. Esse Abrindo Caixa é o Abrindo Caixa da semana 45 da Topoe, um Abrindo Caixa bem bacana, com bastante novidade, com bastante coisa legal. Tem produto estrela nesse Abrindo Caixa, tem bastante coisa bonita que estava na oferta da hora, tem bastante coisa bonita que estava na vitrine, tem produto de PDA de nível vigente que eu peguei, então vamos ficar para esse Abrindo Caixa, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar com os amigos, tá bom? Vamos incentivar o meu trabalho, me ajudar aqui a crescer cada dia mais com o meu trabalho, me estimulando, porque quando você curte, compartilha, comenta, você estimula esse meu trabalho, ok? Pessoal, eu vou começar mostrando para vocês essa lindeza aqui. Hoje eu vou começar a revista de trás para frente. Olha que lindeza essa daqui, que estava na oportunidades, né? Ofertas que vem lá no finalzinho da vitrine, que são oportunidades que aparecem no fim do vitrine, tipo um outlet, né? Onde vem bastante coisa com preço promocional. Esse daqui é um toperalho, olha que bacana esse toperalho, ele vem com furinhos aqui em cima, para poder armazenar o seu alho, tanto já descascado, quanto com casquinha, né? O ideal, gente, eu acho, que é já dissolver ele, né? Quando está assim, né? Esqueci o nome agora, mas quando ele está assim, você coloca aqui dentro, cabe quatro cabeças no máximo. Se você debulhar, né? Fala, não sei como que fala direito, mas se você debulhar direitinho o alho, o que que acontece? Desmembrar, né? Os dentinhos de alho, ele vai caber mais quantidade que eu acredito que caba umas cinco, talvez até seis cabecinhas de alho. Você pode colocar essas cabecinhas de alho com casca ou sem a casca, tá bom? Mas de modo que esse alho não vai estragar, por quê? Ele contém esses furinhos aqui, ó. Esses furinhos são para que o alho respire, por quê? Se o alho ficar fechado em uma vasilhinha hermética, igual costumamente, né? A Topware costuma trazer, o que que vai acontecer? Ele vai começar a brotar e aqui isso não vai acontecer, ok? É muito bonito, serve até com um item decorativo para a sua cozinha, eu gosto bastante, já tenho o meu, adquiri o meu já e gosto bastante do toperalho da Topware, ok? Vamos passar para o... Ah, e ele tava, gente, por R$19,90 cada, tá? A gente já terminou a revista, né? A vitrine que tava era essa vitrine aqui, ó, vitrine 12, vocês estão vendo esse packzinho aqui, gente, revista? Eu acabei de receber essa revista, a vitrine acabou ontem. O que que eu faço com a Topware? Não sei. Eu era para ter recebido a vitrine 3 e, enganosamente, a Topware me enviou a vitrine 12. Olha o que que a Topware fez, me enviou um VP da vitrine 13 e um vitrine 12. Não sei o que que eu vou fazer com essas três vitrines. Eu acho que eu vou abrir uma ocorrência, né? Porque eu digitei corretamente o código do vitrine 13, porque na semana passada eu recebi vitrine 13, essa semana também era para ter recebido vitrine 13. Minha sorte é que eu ainda tenho as vitrines da semana passada, mas eu preciso de mais vitrine para trabalhar, né, Topware? Mas fazer o que? Vamos aguardar, né? Ver o que que eu consigo. E também, gente, estava na oferta juntamente com esse toperalho, tava esse porta-metade. Ele é ótimo para guardar aquela metadinha do tomate que você não guardou todo, também tive pedido desse. Desse daqui, gente, quem quiser, eu tenho dele na conta entrega agora, tá? Se não tiver nessa semana, na semana que vem chega mais para mim, eu botei para a conta entrega. Ele é uma ótima opção para armazenar alho, tanto na geladeira quanto no armário. Vamos continuar aqui mostrando algumas coisinhas que estavam também no vitrine, continuando de trás para frente. Ah, e tanto esse quanto aquele estava R$19,90. Uma super oferta. Nessa vitrine, ele tá valendo R$35,90. Ele já saiu da oferta. Mas eu, como uma boa vendedora, uma boa amiga, enquanto eu estiver no estoque, esse de R$19,90, eu vou repassar R$19,90, ok? São poucas unidades, então me chama logo, tá bom? Agora eu vou ter esse copinho aqui. Gente, olha que lindeza esse copinho. Vou vir girando aqui para vocês verem. O tema dele é animais, é um tema tipo safari, né? E esse copinho também tinha um pratinho, mas eu só tive pedido dele do copinho mesmo. Uma ótima opção, né? Para você dar de presente agora de fim de ano, uma festinha de aniversário, né? Que agora tá voltando às festinhas. Então, vamos aproveitar. Esse copinho, gente, ele tá numa super oferta. Ele tava de R$36,90 e agora ele tá por R$27,90. Bem bacana. Vou olhar a medida dele para vocês aqui. Acho que aqui não vem a medida, mas a capacidade dele é de R$225,90, tá bom? Uma aventura dos animais. Olha que lindinho. Olha lá o tema. Safari. Criançada, né? Pequenininha. Gosta muito de tema safari. Tem mãe que faz quarto. Então, uma ótima opção para presente. Vai agradar todas as mamães. Gente, agora olha essas lindezas que chegaram aqui em casa. São todos os itens que estavam na vitrine, tá bom? Olha aqui, ó. Na vitrine tinha o sal grosso, a farofa, o chocolate que tava numa oportunidade única. Tava por R$39,90. O sal grosso e a farofa também tava por R$39,90. Só que o sal grosso e a farofa tem capacidade de 1,1 litro. Agora, vamos olhar a capacidade de que tem essa caixa de chocolate. 1,7 litro. Uma super caixa. Cabe bastante chocolate em pó aqui. Então, estava compensando bastante, ok? E aqui, gente, eu também tive pedido de um leite em pó. Todos para uma mesma cliente. Esse leite em pó tem capacidade de 2,4 litros. cliente faz linha P&B. Então, ela quis adquirir todas essas caixas de... Olha que lindo que fica, gente. Todas essas caixas de chocolate da linha P&B para organizar ainda mais a sua cozinha. Também tive pedido, gente, das caixas da linha Bistrô. Essa daqui é para uma cliente que tá fazendo consórcio. É porque ela tá fazendo consórcio porque a irmã vai casar e ela tá juntando toda essa linha da Bistrô. Aqui ficou faltando eu pegar, que eu acho que nessa semana eu esqueci, mas era para estar aqui junto. A caixa de chocolate da Bistrô também, que ela tava por R$39,90. Um super preço. E na semana que vem eu vou ter dessa caixa na porta entrega. Então, quem quiser me chama, tá? Essa caixa de feijão, gente, é de 2,4 litros. Do mesmo jeito que a caixa de farinha. A caixa de farinha agora está em oferta na vitrine 13, né? Que você comprando a caixa de farinha, você ganha um super desconto no potinho para armazenar fermento em pó. Então, se você quiser comprar, se quiser adquirir a sua caixa de farinha Bistrô, me chama que eu vou te dar uma super dica para você adquirir 2 itens e pagar um preço super especial, tá bom? A caixa de feijão, infelizmente, não tá na oferta agora. Mas se você também quiser adquirir, quiser dar uma olhadinha nos preços, né? Tá super compensando adquirir mais coisas e já levar, né? A sua. Agora, veio essa lindeza aqui, que também estava em oferta agora, ó, na vitrine 13. Deixa eu guardar os bonitinhos aqui. Gente, essa não é a... Porque uns dias eu vou ter que parar de gravar vídeo nesse espaço, porque esse espaço aí está ficando pequeno, né? Para gravar os vídeos. Agora eu tenho essa lindeza aqui, gente. Caixa de café e filtro. Eu acho que eu vou receber caixa de café e filtro em quase... Acho que em todas as semanas. Não tenho certeza. Mas porque ela estava compensando bastante. Estava com um preço bem bacana. Estava por R$ 79,90, né? Ela é bem bacana. Eu vou abrir ela para vocês verem. Se eu não... Eu não abri as outras, né? Porque não tem nada dentro. Mas aqui, ó, vem a partezinha do filtro. Lembrando que para abrir a caixa, né? Bistrô, a gente sempre roda o dedinho acompanhando para acabar não danificando a sua tampa, ok? E aqui, gente, nós temos a partezinha bem bacana, porque vem... Ó, está tudo enraladinho ainda, tá vendo? Vem a colherzinha. Olha essa colherzinha. O material bem mais grossinho, que é aquelas colherzinhas que a gente costuma dar de brinde, né? Para dar topware, tá? E ela vem escrito topware aqui. Não sei se dá para ver. Olha, ela é um material bem grosso. Então, ela não vai acabar com facilidade. A minha está perfeita até hoje. A minha já tem um tempinho que eu tenho. E ela está... A minha é da PIB, tá, gente? E olha que linda essa caixa, gente. Aqui a gente guarda o filtro e aqui a gente coloca o pó de café. Cabe meio quilo de pó de café aqui dentro. Então, vocês podem ficar tranquilos, né? Porque dá para bastante. Agora, gente, eu já ouvi falar de clientes que usam o filtro aqui dentro. Deixam dentro do armário o filtro aqui. E gostam de muito pó de café. Quando vai comprar pó de café, compra muito. Enche essa lata. Por quê? Essa lata tem capacidade de 3,7 litros. Então, cabe bastante pó de café. Então, fica essa dica aí, né? Para quem quiser colocar o pó de café dentro dessa lata e armazenar o filtro aqui. Também é uma dica, né? Fica mais uma dica aí para vocês. Vamos continuar aqui agora falando... Continuar falando da linha Bistrô, né? Agora eu vou falar, gente, das refrilines da linha Bistrô. Essas tchutchuquinhas aqui que apareceram no nosso vitrine pela primeira e última vez. Olha que belezinhas. Eu tenho a caixa de frutas. Olha lá que bonitinha. A caixa de frutas tem a capacidade de 530 ml. Tem a caixa de legumes com capacidade de 1,1 litro. Olha lá. Legumes. Tem uma caixa de tempero. Gente, eu estou amando. Eu tenho uma caixa de tempero dessa da linha P&B. Não sei se vocês lembram, mas veio há um tempo atrás, né? No vitrine. Não lembro se foi no vitrine 9. Veio num vitrine desse. Ou vitrine 9 ou vitrine 10. Alguma coisa assim do tipo. E eu peguei uma caixa dessa para me armazenar tempero. Para sempre deixar à mão, né? Porque é pequenininha, fácil de carregar. Para não ficar pegando peso, né? Porque eu faço tempero em casa. Armazendo um pote na geladeira, um pote maior. E vou enchendo essa pequenininha aqui. Gente, eu estou amando. É ótimo. Dá para a semana inteira. Então, toda semana, eu vou enchendo ela novamente. Gostei bastante, ó. Na frente, ela vem escrito tempero. E atrás, ela vem escrito tapoer. Ok? Vamos ver se as outras também são assim? Não. Acho que só de tempero que é assim. As outras é escrito dos dois lados. Ok? E tem a caixa de verdura também. Que também tem 1,1 litro. Gente, eu tenho algumas peças dessa. Porque eu peguei algumas a mais na ponta de entrega. Ok? E então, vamos aproveitar. Eu acho que tem separado. Tem no kit, tá? Porque tem algumas pessoas também que compraram avulsas. Então, eu vou ter separado também. Tá, jóia? Agora, gente. Eu vou mostrar para vocês um item da oferta da hora, né? Ofertas extras do site do Tapoer. Que foi essa belezinha aqui, ó. Olha que lindeza. Gente, eu esqueci de pegar a colher. Depois que eu vi. Depois que tinha fechado o vitrinho. Que eu fui olhar. Esqueci de pegar a conchinha que vem aqui. Ai, muito triste. Fiquei muito chateada. Porque o bom é você vender junto, né? Essa daqui eu peguei, gente. Para a ponta de entrega. É uma tigela mágica, tá? Ela tem capacidade de 1,8 litros, né? Ela é em policarbonato. Então, esse item aqui não quebra. Um super, né? Um super, super item. Para você ter na sua cozinha. Para poder servir. Pensa. Dá para servir bastante coisa. Fazer um quibe. Fazer uma massa. Então, altas dicas. E temos também, gente, o nosso PDA vigente. Que eu peguei. Eu estou vendendo o PDA vigente em peças separadas. Eu não vendi nenhum PDA vigente, né? Completo. Então, eu acredito que desse PDA eu vou ter os pratos ainda, né? Para vender. Ela está vendida já. Eu tenho também essa tigela Actualité para venda. Tenho as duas tigelas mágicas. E tenho essas duas vasilhinhas também. Que você pode usar tanto assim quanto desse modo. E elas podem ir ao micro-ondas. Todos os itens aqui, gente, vão... Ah, não. Menos esse, né? Que esse não cabe no micro-ondas. Mas todos os itens dessa linha vão ao micro-ondas. Lembrando sempre que a tigelinha para ir ao micro-ondas tem que ir com a tampinha aberta, tá? Gente, e eu tive também o prazer nesse vitrine passar de ser estrela, né? Receber uma estrela da Tapoeira. E eu recebi essa tigela, essa panela maravilhosa com capacidade de 2 litros. E quem quiser, eu vou estar fazendo rifa dessa tigela, dessa panela. Eu disse, meio que é tigela. Dessa panela. E quem quiser, me chama, tá? Eu vou fazer uma rifinha e quem quiser, me chama. Que eu vou fazer uma rifinha dela, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço a todos que chegaram até aqui no nosso vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo falando da panela, se Deus quiser. Para poder explicar ela direitinho. Explicar como vai funcionar a nossa rifa, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que vai ser semana que vem. Porque as caixas estão aceleradíssimas. Beijo. Tchau.